Fala meu povo, boa noite, eu sou o Lucão, nós vamos para mais um React FTV Live, dessa vez a gente vai pegar um jogo classificatório do TAF, do último TAF, que foi na Praia do Francês, se não me engano, é isso, e jogo Rafael Longo e Michel contra Briz e Sandrinho, jogão já de cara, antes de mais nada eu gostaria de convidar todos vocês para seguirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal na verdade, deixar seu like, se inscreva, e convidar você também para ser um FTV Lover por apenas R$ 4,99 por mês, você concorre em diversos prêmios e benefícios do universo do futebol, ele entra na resenha, e é isso aí. Vamos para o que interessa, vamos pegar o jogo aqui já. É isso mesmo, Praia do Francês, Marechal Deodoro, vamos nessa, né? Obrigado a todos os envolvidos, obrigado pela confiança principalmente a você, Anderson Águia, que lá atrás me deu a oportunidade, hoje estamos aqui à frente do futebol, dá uma olhada aqui, mãe, tô na cova, vem na garra, qual é a emoção de vôlei, será disparado, chama a galera que jogam com a camisa preta e dourada, porque é o seguinte, o IBF tem o ranking, como o Maurício trouxe aí no nosso pré-jogo, quem ganha, quem fecha o ano em primeiro lugar, no ano seguinte joga de dourado, e quem lidera o atual ranking do ano em disputa joga de preto, todo de preto, então como eles são os dois, são os... tem aí o uniforme preto e dourado, a princípio, até que chegue às semifinais, todas as partes... Vou adiantar daqui que... ...de casa... ...também o presídio, ...tapé na bola, ...identificando pra você de casa, do lado esquerdo, ...Rapael Longo, em inspiração, vai pro momento ativa, ...essa dupla simplesmente, né, ...aqueles que tem ali sem para... ...Rapael Longo, em tudo pronto, ...tuma conta da cara, ...a galera sobe o som, vai chegando a hora, ...primeiro saque, ...quem vai pra posição ali é Rafael Longo, ...ele já tá com a bola na mão, ...só tá esperando o momento que você vai acompanhando aí na sua tela, ...o último momento de fé, de brisa, de sandrinho, ...vai começar o maior espetáculo da terra diante dos seus olhos, ...chama a galera, ...espalha pra geral, ...chegamos na casa também, ...importantíssimo já, né, ...Rapael Longo já tá ali a portos, ...e você vai vendo ele no detalhe, né, ...você vai vendo ele no detalhe, ...concentrado também, ...vai colocar a bola no monte, ...vai dar o primeiro ponto, ...apé, ...em isso, ...quem será que leva, hein, ...quem será que fatura, ...tudo pronto dentro de quadra, ...au, ...sum do apito, ...você vem comigo sentir essa emoção, ...arbitragem de João Chorão, ...arbitro número um, ...ele já autoriza, ...Rapael Longo, ...concentro, ...escolhe o alvo, ...bola lá pra cima do Sandrei, ...aí o Brisa, ...peitada na lua, ...veu o Sandrei, ...tenta o chá, ...aqui, ...passou de segunda, ...tá informando ali a arbitragem, ...ele não chegou a tocar na bola, ...largou o fake news pro lado de lá, ...o Michel Eulongo reclama um toque na rede, ...a arbitragem falou que não, ...é jogada limpa, ...passou de segunda, ...abre 1 a 0, ...o Brisa e o Sandrei, ...lembrando a você de casa que é um 7 e 18 pontos, ...quem perder vai pro lado da repescagem, ...tá, ...essa ainda é a chave dos vencedores, ...como explicado muito bem pelo nosso enciclopédia Maurício Carvalho, ...sabe tudo e muito mais, ...e isso é monstro, ...então você já sabe quem perder, ...ainda não tá eliminado, ...vai pro outro lado da chave, ...alonga um pouco mais o caminho pra tão sonhada final, ...evei pro saque é o Sandrei, ...fundo de quadral, ...pra cima de Rafael Longo, ...Michel faz a puxada, ...tá longe da rede, ...Rafa balança, ...bola não cai, ...a vez do Brisa, ...cefeira de bandeja, ...o cavalo doido, ...tem dum, ...pingo pra trás, ...a bola fica presa na rede, ...não passa, ...o Carvalho tem um detalhe, ...pois é, ...tava afastado da rede, ...pra tentar, ...ficou difícil, ...acabou ficando na rede, ...e Vitor, ...é isso, ...poderia facilmente, ...ser uma final de campeonato, ...é, 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 ...aquele jogo que vale, ...a primeira vaga na semifinal, ...vei levantada, ...vai pro Shark duplo, ...não sei se teve tanta interferência, ...sendo o Rafael Longo, ...mas a bola não passa, ...quem passa é o Rafael Longo, ...mixão no placar 2-1, ...ficou uma ansiedade, ...agora da parte do Sandrei, ...segundo ataque consecutivo na rede, ...tá nervoso o menino, ...e toma saque nele, ...ai o Brizar, ...fazá levantada, ...Sandrei, ...balança, ...chocalho, ...ativa a covardia, ...primeira, ...pra deixar tudo igual, ...e a galera vai à loucura, ...aponto a ponto, ...em Maurício Carvalho, ...o Caldeirão tá boculhando, ...cara, ...retira o que eu disse, ...não tá nervoso não, ...passou, ...nervoso demais, ...passou o nervosismo, ...tudo igual, ...dois a dois, ...a cada múltiplo de seis, ...estroca o lado, ...já já o Maurício São ...explica pra galera de casa ...que tá chegando agora, ...o do porquê, ...o saque lá na paralela, ...em cima de Rafael Longo, ...Michel, ...boa puxada na chapa, ...mas ficou longe da rede, ...outro saque lá em cota, ...taque em cima do Brizar, ...vem o Super Soul, ...o Nico, ...pingou, ...faltando a entrada, ...o legal, ...pingou de charque, ...nem só de pancada, ...vive o homem, ...três, dois, ...a liderança volta pra Brizar e Sandrei. E é uma estratégia da parte dos meninos, ...de preto, ...nesse momento que vai sacar, ...de fazer o saque mais forte, ...jogando a dupla pro fundo, ...pra evitar realmente o charque ataque, ...vamos ver se vai continuar. É, rapaz, ...três, dois, ...sempre no detalhe, ...trazendo pra vocês as informações ...direto da quadra, ...o nosso Maurício Carvalho, ...a lá em cima, ...testa firme, ...emba destaca de Rafael Longo, ...primeira virada, ...tudo igual, ...três a três, ...Maurício São, ...explica pra galera de casa, ...porque a cada múltiplo de seis, ...troculado. É possível influência de vento e sol, ...vitor, ...não é o caso agora, ...não tá ventando, ...não tá com sol, ...mas pra que isso não aconteça, ...só prejudicando uma dupla, ...a cada seis pontos, ...troca a quadra. Coisa linda, né? Tudo igual, ...três a três, ...nada definido ainda, ...só o começo desse domingão, ...que promete, ...promete demais. E aí o cavalo doido, ...como é conhecido, ...sangre, ...chama o tubarão voador, ...a medalhada ali pra cima do Michel, ...que nada pode fazer, ...você vai acompanhar de novo comigo. Vai lá em cima, ...faz ali, ...o seu movimento, ...vês que ele dá uma cabalhota ali na rede, ...é bem característico do nosso ...Crazy Ross, ...é o Sandrinho Carvalho doido. Tá aí na sua tela, ...tá aí no detalhe, ...já ali, ...escolhendo o alvo, ...pra recolocar a bola em jogo. Foi o Longo, ...Michel, ...levanta, ...vem Rafuncho, ...balança no meio fundo, ...bola não cai, ...levantada de ombro, ...passou de segunda. Rafael Longo no talento, ...aquela espetadinha! E o 0-1 da baixada, ...desce a mais lenta, ...bola pra baixo, ...tô do igual. 0-1 que vai jogar agora. 0-1 da baixada, Vitor, ...curiosidade, ...ele é recente no futebol, ...ele é atleta militar, ...muito alto, ...muito coordenado, ...e já tá voando aí, ...é com certeza, ...um dos melhores jogadores do país. É, ...estamos diante dos melhores do mundo, ...não? Vem de novo aí o Sandrinho, ...outra pincada pra baixo, ...no tubarão voador. Sem dó, ...em piedade, ...vai descendo, ...bola, ...fervendo pro outro lado da quadra. 5-4, ...é o placar de momento. Ele entra lateralmente ali, ...da uma pancada puxando a bola pra baixo, ...com muita velocidade, ...Rafa Lugo não teve reação alguma na defesa. Agora é a vez do Brisa, ...o super sônico Brisa. Brisa que hoje, ...trena e reside em Belo Horizonte, ...mas é cria de Maceió, ...capitão aqui de Alagoas. Até brincava com ele no começo aqui, ...que a gente chegou, né? Seu quintal é muito bonito, ...viu, cara? É praia do francês, ...um paraíso. Olha só, ...com muita sorte agora. ...a gente vai ao longo também, ...procurando variar muitos ataques. Chegou aquele momento, né, Maurício? 5x5, ...já deu uma estudada do lado de lá, ...tanto do lado de cá, ...então começa a abrir o leque, ...de opções aí ofensivas, ...tanto o Rafa Lugo, ...michel, ...quanto o Brisa e Sandrinho. Só o leque que vai abrir, ...é, ...do repertório de ataque, ...que o placar vai ser sempre ...esse empatadinho, Vitor. É, rapaz, ...é, no detalhe, né? Isso é TARF, ...é o maior evento ...de futebol aí do mundo. Aí o Brisa, ...peitada na lua, ...vem, ...a gente abona ao longa, ...brediu, ...quem disse que o Sandrinho ...são mata ponto de charque. Ele percebeu que a movimentação ...da aproximação da rede do meu chão, ...por longo, ...encurtou o espaço no fundo, ...ele tirou completamente ...na marcação ...pra fazer ... ...mais um ponto e chegar ao sexto. Mais uma vez, o alvo dele é Rafael Longo. Aí o Michel, ...coloca ele na uva, ...coloca ele na fita, ...pingo! De charque e chão do tubarão voador ...pra resolver qualquer problema. Outra virada de quadra ...mantém-se a igualdade ...na primeira virada ...seis a seis ...é o placar. Trocação sincera de pontos, ...não é, cara? Ninguém saiu assim. ...por essa tomada é uma coisa que você tem. ...a dimensão, né, ...do que é ...essa estrutura. Agora o Michel, ...ahí não, né, Michel? Sacou na rede, cara. E você que chegou agora. Esse é o TAF, ...Tinhaga Futebol e Cup, ...os maiores eventos do planeta. E esse jogo ...é referente ...as quartas de finais, ...só que da chave ...dos ganhadores. Portanto, ...quem perder, ...vai pro outro lado ...de novo ...nas quartas de final. Já quem ganhar, ...já ganha a sua vaga ...pra semifinal. Essa sim, ...melhor de três setes. É isso, a galera vai chegando, ...vai mandando o seu recado, ...diga aí, ...de onde você tá falando, ...para quem você tá torcendo, ...vei que a puxa ...ataque de meio fundo, ...defesa, ...sele do Sandrê, ...brisa, ...coloque ele na rede. Nossa, voltou, velho. ...que louco. ...a galera foi pro grito, ...mas tá valendo o ponto ainda, ...ele vem de novo, ...que loucura agora, ...parece, ...pra acender de vez ...a ruinha, ...pervente aqui na Arena Montana, ...na Praia do Francês. ...maluco, que loucura, olha isso, velho, ...tava maluco. ...no susto, ...o Michel tava no chão, ...acabou tomando a bolada, ...que lance legal, ...correu tudo bem, ...Jão Chorão atento aqui, ...na partir do tempo todo, ...deixou se ver com a gente, No susto agora, velho. Uma pancada agora ali. Se ele não acordar para o jogo agora, meu amigo, não joga mais não. É uma desacelerada e a defesaça do Sandré recordou. Coloca ele aí à frente com dois pontos de diferença. O placar é 8x6. Mais um saque lá em cima de Rafael Longo. Aí o Michel levanta. Rafa Lúcio, dessa vez acertem, acerta firme ali o tubarão voador. Nossa, que lance inusitado agora. Chegou chegando ali no... Shark, veja lá. Já que é ataque em diagonal, o Sandrinho ainda tentou parar a testa. Mas nada pode fazer. Diminui 7x8 é o placar. 7x8 é o placar. Então, por que você tenta 7x8? Para a galera de casa entender que quem saca está sendo lido o seu ponto. Isso é dificultor ali o saque. É o placar. Você que está chegando agora, vai aí. Vai se familiarizando com o nosso futebol. Agora o Michel vai para ali. Não, tentou a giratória na defesa. Fundo quadra ali o Sandrinho. Não precisa do Shark agora. Fundo igual. É lá em cá, meu amigo. É lá em cá, Maurício Carvalho. O termômetro, cara. Mais uma particularidade, né? Os meninos de preto são de Alagoas e são considerados Shark Boys. Shark é referência ao Léo Tubarão. Inventor do Shark Attack. Que é esse golpe que parece uma bicicleta, mas bate com a sola do pé lá na rede. E a arbitragem já autoriza. Vem ali Rafael Longo. Dessa vez o Alvo é o Brisa. Sandrinho, peitada lá em cima. Brisa, bola dá uma beliscada, facilita a defesa, mas o passo está quebrado. Vai voltar de graça na trivela longa ali do Michel. Sandrinho já está lá em cima. Balanço, chocalho. Bola no fundo do quadro. Michel peitada para trás. Vem Gafoxo, tenta o lobby. Nossa, velho. Está valendo. Sandrinho, boa levantada? Não, cara. Levantou para o parceiro aniversário. Aí, meu querido. Ele não perdoa. Ele matou. Tomou, né? Que levantada para o Zé Rond também, Sandrinho. Parecia um bloqueio, né? Bancado. E o Shark que eu expliquei, né? O Inventor é o Tubarão. É sola de pé lá no alto da rede, Vitor. Que jogada é essa, hein? Pois a linda. Miguel Leite aqui junto com a gente. Leonardo Costa. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Junto com a gente também, o Antônio Francisco. A galera vai chegando, vai mandando o seu recado. O Luiz Fernando. Aquele abraço. Tamo junto, viu? Tamo junto. O próximo jogo na tela para você será de Filipinho e Renan, Vitinho e Paraná. Por enquanto, enquadra duelando até o 18º ponto. Tem que abrir dois de vantagem para fechar o jogo. Caso contrário, a gente vai a dois. E vai explicando e atualizando para você. Por aqui, nove. Rafael Longo, oito. Brisa e Sandrinho. Ih, rapaz. É isso. E no futebol aí também acontece. Faltou churrasco, né, Maurício? Churrascão, então. Pois é, a gente fala isso, né? A dupla tem que marcar um churrasco para melhorar o entrosamento. Meu amigo. Porque faltou a conversa. Vai você, não vai você. E a bola acabou indo no meio. Ponto de ex. Raro de acontecer. Mas acontece com frequência. E a diferença agora troca de lado, né? Quando abriu oito, meia, Brisa e Sandrinho. Conseguiu emplacar uma sequência de pontuação aí. Rafael Longo e Michel assumindo a liderança do jogo. Dez, oito. Vamos ver o cavalo doido. Vai lá em cima. Balança o chocalho. Michel puxa essa bola para o alto. Está longe da rede. Longo. Então, como manda o figurino, empurra a marcação para o fundo. Mas já está lá na rede. Quente e fervendo para fazer um ataque. Outro golpe do Michel. Zero um da baixada. Eu achei que... Ximé. E o tubarão voador. Um shark, né? O ferro fere também referido, Maurício Carvalho. Bola passada. Muito bem atacada. A bola já estava do outro lado. Como eu falei, ele é muito grande e coordenado. Conseguiu atingir a bola do outro lado. Michel vai muito alto no shark ataque. É sim o seu melhor. Diria, melhor golpe. É, e ele está enfrentando a dopla chamada shark. Boys, né? Porque também tem como arma principal o tubarão voador. Veja lá, o Sandrês tinha uma para baixo. Batou no escudo chamado Rafael Longo e ela voltou de graça. Ih, rapaz, de novo. Devolveu presente, mas a danada da feta não... Agora você deu uma alimentada, hein, Michel? Victor, os meninos de preto estão discutindo e é realmente muito delicado. Por quê? A levantada é ideal para se dar o shark ataque, a principal arma deles. Tem que ser levantada lá perto da rede. Só que o Michel está vindo bloqueado. Então essa levantada está sendo um pouquinho para trás. E muitas vezes não está dando para atacar de shark. Então realmente essa discussão, essa sinuca de bico ali em relação à levantada. Então eles têm que ajustar para saber o que vai ser feito. Se vai jogar enfrentando ali o bloqueio ou se vai levantar para trás e muitas vezes tendo que atacar de cabeça. É, rapaz. Maurício Carvalho fazendo a leitura completa para você de casa ficar a par de tudo o que acontece aqui nas areias da praia do francês. Sandrei, quase bate o bielo ali. A marcação, mas deu certo. Vem um bloqueio! O Michel subiu o céu, olha o pipimpão, cara. Achando que já estava feito o movimento. Do nada, sob uma parede chamada brisa. E bloqueia o lance, pontuando o décimo. Nome sutil, mas é um paredão. Você é louco. Subiu uma parede, rapaz. Quase que igual aos corais aqui da praia do francês, né? Bloqueando o ataque que seria maravilhoso. Rafael Longo, porrada de meio fundo. Buscando a ponta do pé. Se a bola subiu, lá vem o brisa. Vai passar do jeito que dá. Passou por trás da antena. Não vale, né? Passou por trás da antena. Não vale. Décimo segundo ponto. Rafael Longo e Michel na frente. É, tá difícil de ver, Sandrei. Mantém dois de diferença que será necessário para fechar o jogo no décimo oitavo ponto. Agradecer demais a companhia aqui do Elvert. Obrigado, viu? Obrigado. O Thiago Ferreira também ligado com a gente. O Matheus Rodrigues. Estamos juntos. Sempre bom ter a sua companhia. Sempre bom ter a sua audiência. Aí o saco lá em cima do brisa. Vem a levantado. Olha o charque duplo. Devolveu o bloqueio na marra ali o Rafuxo, cara. O blindado, Maurício Carvalho. Subiu no ataque. Subiu na defensiva, né? Parando sim o ataque. Foi a queda que foi 51% a 50%. Esse 1% ficou na quadra do brisa. Que bom ataque, né? Volta a ter 3 de vantagem. O charque é sensacional. Aí o Michel, o saque categórico vai lá pra cima do brisa. Sandrei, peitada lá na lua. Tubarão voador explodiu na coxa do Michel. Vai lá no alto, 0-1 da baixada. A bola não cai. Lá vem o Sandrei, levantou o outro charque. Deu o ataque. Deu uma fazenda do Michel. O Michel leva a melhor. Ela sai. No duelo, o Michel e o Brisa vai dando brisa. No brisa e o longo. O longo levou a melhor, mas agora vamos botar aí, né? O 2-1, né? 2-1. Tá ansioso, meu parceiro? É isso que o futebol lhe causa na gente, né? Tá, velho. É isso. Deve estar apreensivo. Ele quer local ali. Deve estar torcendo pro Brisa e pro Sandrei, que estão atrás do marcador. Placar de momento 11 e 13. A galera chega, chegando aqui na nossa Cazé TV. É sempre uma honra ter você aqui comigo. Mais um saque lá em cima do Rafuxo. Que da hora, né? Transmissão. Michel, a metadeu de cavícula ali, rapaz. A levantada, diferente. Mas acabou passando de graça. Lá meu supersônico, medalhada, batou no peito. Voltou e aponta. Cadê a medalha? Se vai ser campeão, eu não sei. Mas a medalha já tá no pescoço, né, querido? Que paulada aí no supersônico. Mas valeu, né? Que explodiu lá no Michel. A bola voltou. Caiu 14 a 11. Rafa Longo e Michel na frente. E o Rafuxo tá lá, ó. Ajeitando e ouvindo atentamente as orientações do seu parceiro Michel. Do lado de lá, Brisa e Sandrei. Que placar, mas tratando de Sandrei. Não falando tanto. Dentro do jogo. Carca 12 a 11. Rafa, final de partida. Quem ganha avança pra semifinal. Quem pede vai pro lado da repescagem. É o primeiro jogo do dia. Aqui na Casa da TV. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um tubarão voador. Fica reclamando de toque na fita. O Brisa fala que não. É ponto de Brisa e Sandrei. Veja lá, ó. Vai lá em cima. Ele... Vuma, bonito, né? Mas a sua plasticidade no movimento... Tava até longe da rede, né? Então, não sei se pegou. Mas pegar não pegou, né? Porque a arbitragem tá ali em cima. Tava longe demais, né? Vai vendo no detalhe a bola do jogo. E aí o árbitro chorão. Saque lá em cima de Rafuxo. Aí o Michel, bola levantada. Rafael Longo no talento, na categoria. Tira ali o pingo de Scherke. Em diagonal. Sandrei tentou, mas a bola caiu muito rápida. Você vai rever de novo comigo? Veja a velocidade. Quando ele tenta o movimento, a perna não foi... Ah, lá dá o sim, né? Pra esticar e jogar. A bola pra cima. Décimo quinto ponto. É, tá final de jogo. Promete muita emoção. Não tem mais espaço pra erro. Vem o Brisa. Vem o Brisa. A bola tá salva. Rafael Longo já tá de pé. Pra contra-golpear ali em cima do Sandrei. Brisa tá peitando na lua. Bola fica longe da rede. Sandrei balança o Chucalho. Deu um bom em casa. Aí, aí. É o tipo de coisa que esse cara não imaginou o que o Sandrei ia fazer. Foi lá em cima com o discurso de bola e brimba no fundo do quadro. Ele fez um caos. Ele ficou de ponta aqui. Tentou, né, Rafux? Mas não deu. Não largou para nada. 13 e 15. Pedido de tempo na quadra. Pedido de tempo de Rafael Longo e Michel. Lembrando a você de casa que não conhece o nosso futebol. Cada dupla tem direito a pedido de tempo. Um minuto. Você vai vendo aí os dois bancos. As duplas conversando. Muito pode ser utilizado nesse um minuto. Pode ser para esfriar o outro lado. Galera, eu vou aproveitar o pedido de tempo aqui. Para falar do nosso patrocinador Nihil Sports. Uma marca que chegou para ficar. Está vindo com uma coleção incrível de futebol. Você que tem uma arena de futebol e quer fazer um... Você é um organizador de campeonato. Entre em contato com a Nihil. Vai valer muito a pena. Ele tem condições especiais e o material é excelente. É muito bom. Está certo? Então é isso. Nihil Sports é só escanear o QR Code que está aqui. A nossa, a minha esquerda. E é isso. Ser feliz. Beleza? Vou voltar para o jogo aqui. Vamos ver essa resenha. Maurício e a Pixbet. Mas se Deus quiser, a gente vai virar. A gente vai virar. A Lagoas em primeiro lugar. Rui. É isso. A galera está em peso. A cara dele não está das melhores não, cara. Mas ele está na torcida e é que o filho está lá dentro. É dramático, Vitão. É, rapaz. Aí na tela o papai coroja. Seu Fernando, pai do Brisa e do Franklin. Franklin, que ao lado de Wiltinho, são os recordistas de título do TAF. Conquistando nove títulos, mas ontem foram eliminados. Aqui o tempo já foi embora. Vem aí brisar. 13 e 15. Aqui em cima do Rafael Longo. Reta final de jogo. Você ligado com a gente. Olha, estava lá. Opa, o peito do pé. A Lido Brisa vai tentar um ataque na diagonal longa. A bola não cai. Ré puxa, levanta. Michel. Que maluco, velho. Que longe. Pegou. A bola ia passar, né? A bola estava espetada, ele tentou salvar essa bola, não conseguiu. Ele se lamenta demais ali. Olha essa brincadeira do Sandrei, velho. E a galera, cada salvada de Brisa e Sandrei, era uma alegria maravilhosa, né? Ele salvou essa bola. O que perdeu, a metragem tocou na rede, né? Sinalizou o toque na rede e a galera deu aquela murchada. 16-13. 16-13. É o placar do jogo. Rafael Longo no saco em cima do Sandrei. Aí o Brisa faz a levantada. Ele vem no tubarão. A bola não passa. Meu amigo. Não passa, é matepoint para Rafael Longo e Michel. Situação favorável demais para Michel e Rafa Longo. Pois é, né? Entraram bem ligados. Pode ser agora o último ponto. A gente, eu particularmente, achei que o jogo ia ficar muito equilibrado no placar até o final. E nesse finalzinho, eles deram ali um gásinho. Então, uma diferença boa. Tem aí cinco oportunidades para fazer o último ponto. É, ela tem que tirar muitos coelhos da cartola aí. O Brisa e o Sandrei. E vem na peitada. Brisa, levanta. Sandrei e tubarão voador. Nossa, velho. Quebra o primeiro metopoint. Quebra o primeiro serviço. Meu amigo, mas não tem nada definido, hein? A gente está falando dos líderes do ranking. Brisa e o Sandrei. Caras aí, ó. Na sexta-feira, vão estar aqui na Estação Tatuapé, diretamente, Copa Paulista de futebol. Brisa e o Sandrei vão representar o Santos Futebol Clube, junto com o Capitão Breitner. E o 0-1 da Baixada vai representar o Corinthians junto com o NGB, né? E o D-Nelson. Acabou, né? Liquida fatura, meu amigo. Boa, boa. O caminho vai ser mais longo, mas acredito que eles cheguem aí. Galera, é isso. Agradecer demais aí pela parceria em mais um jogo. Deixe seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no nosso canal. Muita novidade vem por aí. Sexta-feira, ao vivo, aqui no nosso canal, tá? Copa Paulista de futebol. Fica ligado aí. Acompanha, manda o link pra todo mundo. Vai ser sensacional. E é isso, hein? Narração de Gabrielzinho Duarte. Comentarismo Madureira. É um campeonato com uma estrutura incrível. Que vale a pena você acompanhar, fechou? E é isso. Tamo junto. FTV Live, seu futebol aí, ao vivo, hein? E é isso. Tchau. 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 Obrigado.